Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer uma delícia, delícia mesmo! Pudim de sorvete! Fica bom demais! Uma sobremesa deliciosa, pra fazer sucesso em qualquer lugar! Então vamos fazer, Bira, esse pudim de sorvete? Vamos! Se vocês gostarem, dá joinha, like, se inscreva no canal, vai lá no meu Instagram, pede com carinho, vem aqui embaixo na descrição, tem o Instagram do Bira, e vamos lá fazer? Vamos! Então gente, olha só a facilidade! Ó, eu vou colocar aqui, 250 gramas de, 200 ml, quer dizer, 250 ml de leite integral. Vou vir com uma caixinha de creme de leite. Muito fácil, né mãe? Muito fácil mesmo! Ó, vou colocar uma caixinha de leite condensado. Opa! Opa! Esse barulhinho dá uma impressão... Não é Bira? Pois é! Mas vamos lá! Ó! E vou colocar uma xícara cheia de leite em pó, da preferência de vocês. Opa! E vou bater. E vou bater. E vou bater. Bateu, vamos deixar aqui. Aí, eu vou arrumar aqui direitinho, e já já tô de volta pra fazer um ganache. Gente, agora vamos fazer o ganache. Eu falei ganache agora há pouco, mas não é, é ganache. Ó! Eu comprei desse chocolate, é meio amargo. Tá vendo isso aqui? Ó! Isso aqui, isso aqui, já me tiraram um pedaço aqui, ó! Quem você acha aqui, ó! Aí, ó! Eu vou quebrar ele. Aqui, meu filho, eu dei uma... Uma assim... Bobiou, né? Bobiada. A pessoa já, ó! Olha, aqui eu tenho, ó! Uma caixinha de creme de leite, ó! E eu tenho um restinho aqui, ó! Sabe quando a gente vai abrindo um, abrindo o outro e vai sobrando aquele pouquinho? Então, eu vou colocar tudo. Mas é uma caixinha, viu? Ó! E vou lá no micro-onda, é... De... É... Assim, colocando de 30 em 30 segundos pra derreter. Vem, milha, aqui! Opa! Ó! 30 segundos! Enquanto isso, a gente fica aqui esperando, não é verdade? Isso! Gente, e fica bom demais esse sorvete! E fica lindo! Quando você vira da assadeira assim, olha! Nossa! É maravilhoso! Ó! Já tá quase terminando aqui, ó! Enquanto isso, pessoal, vai sentando o dedo no like, se inscrevendo, ativando o sininho, né, mãe? Isso aí! E... Ó! Agora, eu vou dar uma mexida, ó! Não derreteu, você tá vendo? Agora, eu vou pôr mais uns 40 segundos. E já, já, eu tô de volta. Vou pôr 40 segundos, porque, ó! Ih! Já, já, tô de volta. Gente, olha aqui! Eu deixei, ó, 90 segundos. Eu coloquei 30, depois eu pôr 40 segundos, depois eu pus mais 30, ó! E vai mexendo, né? É, ó! É! Então, deu 90 segundos, gente! Ó! Agora, eu vou pegar... Ó! Essa, essa terminha, ela tá meio amassadinha. Vamos ajeitar ela aqui, pra ele ficar perfeito. Ó! Aí, a gente vai colocar aqui, ó! Hum! Gente, olha! Eu vou deixar 5 minutinhos, sabe aonde? No congelador, da geladeira. Pra ele dar uma endurecidinha, pra, quando eu colocar esse líquido aqui, ele não misturar. Vem cá, vira, mostra, ó! Mas é coisinha rápida. Daqui a pouquinho, tô de volta de novo. Gente, olha! Deixei uns 10 minutinhos. Aqui, ó! Pra deixar um pouco mais firme, pra quando eu pôr, não misturar. Vem cá, vira, ó! Agora, como ficou um tempinho aqui, eu vou dar mais uma batidinha, ó! Pronto! E agora, ó! Eu vou... Colocar... Pronto! Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou levar pro... Pra... 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 Pro congelador, pro freezer. E amanhã... Que eu vou mexer nele. Daria pra fazer também, assim, mexer à noite. Mas eu só vou mexer amanhã. Ó! E amanhã eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha! Ficou de um dia pro outro o pudim. Olha, eu vou tirar. Olha aqui. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, porque ele tá bem durinho. Ó! Vou ligar o fogo e vou deixar dar uma... Uma descongeladinha nele, ó! Pra poder, ó! Tá vendo? Aí, ó! Eu já... Tá vendo? Eu vou desligar. E agora, gente, vamos torcer aqui pra ele virar certinho, viu? Ó! Vamos lá! Vamos torcer! Ó! Eu vou esperar, então, um pouquinho, porque eu acho que devia... Né, Bira? Nossa! Olha isso, gente, ó! Meu Deus! Ficou top, né, Bira? Olha, primeiro você espera, né? Ele se abre. Ficou top, né? Gente, ó! Que delícia! Pera aí, porque deixa eu pôr ele aqui no meio. Tudo de bom, gente! Tudo de bom mesmo! Agora, eu vou dar uma paradinha pra pegar, pra servir e já, já tá de volta! Gente, até choro! Nossa, olha que delícia, gente! Pessoal, senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho. Olha! Porque olha essa delícia, gente! Olha só! Pra você fazer pra sua família! Nossa! Ficou muito bom mesmo! Olha aqui! Chocolate por cima! Olha! Chocolate puro! Hum! Aquele gostinho, né, Bira? Hum! Jesus! Não sei nem o que que eu faço! Maravilhoso, hein? Pera aí! Olha aqui! Nossa! Aí, eu vou pegar esse caldinho aqui, ó! Eu vou colocar aqui, ó! Que delícia! Vamos comer, vamos comer, que eu também sou filho de Deus! Eu também quero a minha parte! O Bira só pensa nisso! Deixa eu dobrar, assim, fica mais fácil! Gente, olha só! Que sucesso, né, Bira? Ixi! Hum! Deixa eu ver! Espera, Bira! A pessoa fica, hum! Hum! Se delicia! E nós aqui, passando vontade! Bira, mas olha que sorvete! Que sorvete! Toma! Vai lá! Hum! Bom, né, filho? Nossa! Bom! Demais! Gente! Olha, o Bira tá mostrando! Mãe, vai me pegar o chocolate pra ele! Olha! Olha o tanto que tem aqui! Ele ainda quer que eu pegue o chocolate pra ele! Hum! Muito bom, né, Bira? Demais! Agora deixa eu, né, Bira? Tá! É sucesso na fleca! É! Hum! Bom demais! Gente! Pera aí! Espero que vocês façam! É uma sobremesa fácil, gostosa de fazer! E fica uma delícia! Beijo! Minhas amigas, meus amigas! Obrigado por tudo! Fica com Deus! E até o próximo vídeo! E tchau! Tchau!